Fala, rapaziada! Teu Santana para mais um vídeo falando sobre importação. De volta no canal aqui, vamos lá, criando conteúdo para vocês que querem saber mais sobre importação, sobre China, sobre essas coisas que a gente coloca aí no canal, né? Já fiz alguns vídeos, estou crescendo, quantidade de vídeos são mais importantes, no qual eu leio as mensagens aqui no canal e respondo para vocês direto. Mas antes de eu começar a falar, se você já puder, dá um joinha aí no vídeo, clica no botãozinho, dá um joinha aí e também se inscreve no canal, que isso vai me ajudar a continuar cada vez mais criando conteúdo para vocês aí, falando sobre importação, sobre China, sobre o mundo, né? Vamos lá, hoje eu tenho uma pergunta aqui do Adaydo Martins. Obrigado pela mensagem, agradeço aí, isso é super importante para a gente estar criando conteúdo para vocês. E é isso, vamos ver o que ele perguntou ali. Ele perguntou nada mais do que... Olá, Theo. Olá, Santana. O que fazer para adquirir um equipamento, máquina escavadeira importada? Qual é o primeiro passo? Vamos lá, então, ele quer importar máquina escavadeira e ele quer saber qual que é o primeiro passo. O primeiro passo de tudo no processo de importação é você encontrar de quem comprar, né? Você tem que buscar o seu fornecedor na China e achar... Não, achei um fornecedor interessante e aí a partir daí eu começo o primeiro passo, que é o que é? Levantar de preço, verificar quanto é que está os produtos, qual que é o custo para nacionalizar esse produto, para trazer ao Brasil e em outros custos que você vai saber nessa operação de importação, né? Então, o primeiro passo para o Adaydo Martins, para o Martins, então, é que encontre o fornecedor, tá? Ah, mas não tenho fornecedor, não falo inglês, não consigo me comunicar. Então, você vai ter que procurar uma empresa de consultoria, alguém que tenha essa experiência para te ajudar nessa sua primeira importação, até que você entenda e tudo mais. Então, posso dar grandes exemplos, assim, de agora que tinha um cliente que a gente está atendendo, ele sempre quis importar, assim, hoje ele compra distribuidor nacional, ele compra essas máquinas escavadeiras e máquinas de paletadeiras e tudo mais, e ele sempre comprou de distribuidores nacionais, ou seja, o pessoal comprava da China, trazia e revendia para ele. Porém, a margem de lucro dele ficava cada vez menor, porque se ele comprasse direto na China, ele teria uma margem muito maior, né? Então, ele decidiu, ele falou, pô, não tenho conhecimento técnico, não tenho experiência, não sei trabalhar com importação, então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que buscar alguém que tenha especialidade nesse processo e vou fazer com eles, mesmo eu pagando um pouco a mais. Porém, mesmo pagando um pouquinho a mais, você vai ter alguém que vai dar um suporte para você em todo esse processo de importação, né? Então, faça isso, procure alguém com especialidade que conheça o mercado chinês para pelo menos você entender primeiro. Se for só uma máquina escavadeira para uso próprio, não sei se vale a pena, porque todo investimento de tempo indo atrás, buscar os fornecedores, achar, desenvolver e tudo mais, para somente um produto, às vezes, não faz sentido, você tem que pensar em uma larga escala, ou seja, em uma quantidade muito maior. Se você for só uma, todo o tempo investido, acho que não vale você comprar direto do seu distribuidor nacional, porque ele vai te dar garantia, ele vai te dar prazo, ele vai te dar formas de pagamento, ele vai te dar muitas vantagens que em um processo de importação não tem. Quando a gente está falando de importação da China, a gente tem que comprar sempre à vista. Como à vista, você normalmente paga 30, 70, 30 antecipados, 70 quando o produto está sendo embarcado lá na China. Então, tem todas essas questões logísticas que você colocando no ponto da caneta ali, na planilha de Excel, você vai perceber que somente para uma unidade não faz sentido. Então, você tem que analisar tudo certinho, qual é o seu objetivo. Para a máquina escavadeira, primeiro encontro e fornecedor, no mínimo que você tem que trazer um container, não adianta você trazer uma máquina de escavadeira parcelada, sei lá, em quantidade, um container compartilhado com outras pessoas. Aí você vai colocar uma ou quatro unidades dentro desse container e a partir daí você consegue transportá-la para o Brasil. É um mercado legal, a gente já trabalhou, tem bastante experiência nessa área de máquinas em gerais, de escavadeira, forklift, todas essas máquinas aí para a indústria do Brasil. Hoje a gente tem bastante experiência. Se você precisar de uma consultoria, deixa aqui embaixo, a gente vai ajudar você em todo o seu processo de importação. Se for só uma unidade, acho que não faz sentido. Se você estiver pensando na parte de distribuição de uma, duas, quatro, doze, vinte, trinta, dez mil unidades, aí sim faz sentido a gente pode dar um auxílio aí no seu processo. Mas se você quiser realmente entender o processo, verificar preço, levantar tudo, o mais fácil é o quê? É você ir atrás de fornecedores. Tem vários sites hoje na internet que você pode encontrar, Alibaba, Made in China, são os mais clássicos aí da internet hoje para buscar fornecedores na China. Até hoje, se você entrar nesse site, eles já dão um preço em real, mas não acredita porque aquele preço ali nada mais é do que o preço na China. Você tem que fazer todos os impostos de importação que uma operação exige para depois você realmente saber quanto é que vai custar quando chegar essa mercadoria para você aí no Brasil. Beleza? Acho que é isso. É um mercado legal, tem bastante oportunidade, bastante gente aí está trabalhando com máquinas de escavadeiras. Eu vejo principalmente clientes que já compram hoje no mercado nacional, aí vão comprar uma, aí vão aumentando duas, três, quatro, e hoje eles têm um portfólio bem grande aí nesse segmento. Vale a pena? Até se olhar no site aqui do Alibaba, você vai ver que tem, você até pode colocar em português hoje, máquinas de escavadeiras, Alibaba, no Google mesmo, ele já vai dar o preço para vocês. Eu estou olhando aqui alguma coisa, tem muita coisa, você pode entrar aqui no alibaba.com se você colocar e você vai olhar o preço aqui e contactar. Ele já vem até com os preços em dólar. Então eu estou olhando aqui alguma coisa, está dizendo aí, em média, sempre olhe o preço máximo, nunca olhe o preço mínimo dentro do site da plataforma do Alibaba. Por quê? Porque o preço mínimo nada mais é do que o preço que eles colocam para eles pegarem o peixe. Como que é? Tipo, você está tentando pescar, o peixe vai lá e belisca e gruda, é o que eles estão tentando fazer para atrair o comprador. Então o preço mínimo nunca é verdade, sempre vai no preço máximo. Eu estou vendo aqui uma mini escavadeira de 3 a 9 mil dólares. Considera 9 mil dólares no mínimo para trazer essa máquina, aí a gente tem que considerar também todos os impostos de importação, então esse 9 ele vira 10 e aí já vai para 20 mil dólares mais ou menos para um equipamento. Nesse caso é uma mini escavadeira, não é uma escavadeira muito grande. Mas se você olhar tem 78, 50 mil dólares. Normalmente o preço que ele está aqui no Alibaba, você tem que multiplicar por 2 para saber realmente qual vai ser o custo seu. Claro que não é 2, mas é só para você ter uma referência, se você paga hoje 10 mil dólares no produto de uma escavadeira na China, quando ela chegar para você no Brasil na sua porta, você gastar em média uns 20 mil dólares. Beleza, acho que é isso. Espero que tenha respondido a resposta do nosso amigo aí que deixou um comentário aqui no nosso canal, que é o Adair do Martins. Vou continuar fazendo cada vez mais vídeos falando para vocês aí. Hoje foi de escavadeira, que é um mercado bem legal, tem bastante oportunidade, tem bastante fábricas chinesas. Não necessariamente você precisa focar nas maiores do mundo, como Caterpillar, John Deere, essas marcas grandes aí que você conhece. Foquem também em marcas chinesas, tem marcas muito boas chinesas que você vai encontrar na internet. Mas vocês têm que escolher o fornecedor certo. Não escolhem o mais barato, escolham o que você reconhece, o que tem recomendação, o que já fez o processo de exportação para o Brasil. Se vocês não têm nenhuma informação de quem comprar, deixa a mensagem para a gente aí que a gente vai ajudar e vai criar essa... Vai cuidar, vai mapear tudo, vai levantar as informações, vai passar para vocês o custo de nacionalização. E é claro, a gente vai cobrar para fazer isso, mas deixa o comentário aí falando que eu preciso da sua consultoria para me ajudar em determinado processo. A gente passa um orçamento, a gente pode começar a trabalhar em cima disso, desse processo de uma escavadeira ou do forklift, ou do que você estiver procurando aí no mercado chinês. Beleza? É isso, então. Muito obrigado. Termino o vídeo por aqui. Se puderem se inscrever, se inscrevem. E vou continuar criando mais vídeos aí no canal. Deixem sempre os comentários aqui embaixo, que isso me ajuda e me motiva a cada vez mais fazer vídeo para vocês aí que querem saber sobre China, sobre o mundo, sobre essas coisas que a gente coloca aí no canal. Um abraço a todos e até a próxima. Espero que tenham gostado aí. Até mais e fui! E aí E aí Amém.